Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias, somos um só coração, venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial. Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Reflexões sobre Jesus. Com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, teme a Deus e muda o teu destino. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 5. Estribar-se significa apoiar-se, sustentar-se, fundamentar-se em algo. Esta base de apoio serve como sustentação para a tomada de decisões e para a condução da própria vida. Então, o versículo bíblico ensina que não se deve ter como base de sustentação o que provém de seu próprio entendimento, mas que deve-se sim se apoiar nos fundamentos que são ensinados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus está escrita na Bíblia Sagrada. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Um dos motivos pelo qual não devemos nos apoiar em nosso próprio entendimento é porque ainda não temos conhecimento pleno de tudo quanto existe, de modo que nosso entendimento sobre muitas questões ainda é um entendimento limitado, pois carecemos de mais conhecimentos sobre muitos assuntos. Em verdade, a nossa compreensão ainda é muito limitada sobre a vida, e muitas vezes nos parece erroneamente que temos compreensão plena ou que dominamos completamente um assunto, o que é uma ilusão, pois, por mais que se saiba, sempre ainda há muito para se aprender. E nada pior do que sentir-se confiante, agir apoiando-se nas próprias ideias, e depois constatar que se estava redondamente enganado, e então ter de secolher posteriormente os amargos frutos dos erros cometidos. Assim, devemos ter humildade, reconhecer que nosso conhecimento é limitado e parcial, de modo que devemos, assim, ter sabedoria para reconhecer que a luz que pode nos guiar é a palavra de Deus, que nos traz verdades que são a base de tudo quanto existe. Palavra de Deus que nos traz verdades imutáveis e que perdurarão até o final dos tempos, como nos ensina Jesus Cristo. na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 13, no versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Assim, a palavra de Deus constante na Bíblia Sagrada é a rocha sólida sobre a qual devemos assentar os nossos pés. Por isso, o estudo da palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada é essencial para a nossa sobrevivência. O estudo da palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada é fonte de vida para todos nós. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Outro motivo pelo qual não se deve se estribar no seu próprio entendimento é porque ainda se está imerso no pecado. E os motivos que fazem um indivíduo pensar, falar e agir podem vir de seus desejos materiais mundanos e de suas concupiscências carnais, motivados por egoísmo, ganância, avareza, luxúria, gula, cobiça, inveja, ira, soberba, preguiça, etc. Como não se faz uma distinção clara entre o que é errado e o que é correto ao estribar-se no próprio entendimento que pode estar errado, entendimento errado este que provém da ligação interior com o ato de pecar. Ao estribar-se no próprio entendimento errado poderá se cometer pecados, com o que, então, se colherá o infortúnio e se receberá castigos de Deus. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus em nossos caminhos significa aceitar e admitir a existência de Deus. Reconhecer Deus em nossos caminhos significa e que, assim, comanda a tudo quanto existe, inclusive o destino de nossas vidas. Reconhecer Deus em nossos caminhos significa tomar consciência de que Deus é nosso Pai Celestial que nos criou e que devemos-lhe respeito e obediência. reconhecer Deus em nossos caminhos reconhecer Deus em nossos caminhos e que devemos ter temor a Deus porque Ele faz juízo e justiça de acordo com os nossos atos. Reconhecer Deus em nossos caminhos significa tomar consciência de que Deus existe e desejar de coração que Deus atue e comande as nossas vidas. Reconhecer Deus em nossos caminhos significa tomar consciência de que as leis justas de Deus regem tudo o que existe e que tudo o que pensamos, falamos e agimos deve obedecer as leis justas de Deus. Reconhecer Deus em nossos caminhos significa ter reverência pelo Senhor Deus Altíssimo e amá-Lo sobre todas as coisas. Portanto, devemos ter respeito e obediência a Deus. Devemos ter temor a Deus. Devemos ter reverência pelo Senhor Deus Altíssimo e amá-Lo sobre todas as coisas. Desta forma, reconhecendo assim Deus em nossas vidas, estaremos aptos a nos beneficiar dos livramentos que Ele nos concede e das boas oportunidades que Ele nos oferece. Viver de maneira cega, não buscando enxergar a presença de Deus Deus em tudo em tudo o que nos acontece é tornar a linda e prazerosa vida em algo frio, morto e grotesco. Deus quer nosso bem e não há nenhum sentido em ignorar a sua presença e atuação constante em nossas vidas. Se passarmos a nos desviar do mal, se passarmos a ser realmente bons, se passarmos a buscar guardar os mandamentos de Deus, se passarmos a obedecer os mandamentos de Deus, então estaremos de verdade tendo fé em Deus. então estaremos de verdade tendo fé no que é justo e bom e então estaremos assim reconhecendo Deus em nossos caminhos e assim Deus endireitará as nossas veredas, ou seja, Deus atuará para corrigir os nossos caminhos, Deus atuará para corrigir os nossos passos, Deus nos dará sabedoria, bem como Deus nos dará castigos quando errarmos, porque Deus castiga aqueles a quem ama, Deus castiga aqueles a quem ama, para que sejamos cada vez mais retos e perfeitos e assim trilhemos somente o caminho do bem, da justiça e do amor verdadeiros, que são os caminhos do Senhor Deus Altíssimo. veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento no livro de Provérbios 3 no versículo 7 Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. uma excelente imagem de si mesmo pode não ser o reflexo da realidade e se pode considerar a si mesmo como sendo mais sábio do que realmente se é. Considerar-se a si mesmo sábio do que se é é um ato de presunção, ou arrogância, ou orgulho, ou vaidade, ou pomada, ou empáfia, ou pretensão, ou sobrançaria, ou soberba. O presunçoso, por falta de humildade e também por falta de uso da inteligência, o presunçoso acredita que sabe tudo e que tem razão em tudo, e que tudo que ele faz é o melhor, quando, na verdade, ele pode possuir gigantesca falta de entendimento e de sabedoria, de modo que o que realmente ele sabe pode ser quase nada, pode ser que dificilmente ele tenha a razão verdadeira em alguma coisa, e pode ser que quase tudo o que o presunçoso faz quase sempre seja o pior. Há quem se julgue muito sábio, bom e justo, mas, na verdade, muito pouco ou nada sabe, e, na verdade, muitas vezes, chega mesmo a ser mal e injusto, pois as ações incitadas pelas concupiscências carnais são terrenas, mundanas, animais, malévolas e diabólicas. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 7. versículo 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tu deves abandonar a presunção. Tu deves abandonar a arrogância. Tu deves abandonar o orgulho. Tu deves abandonar a vaidade. Tu deves abandonar a empáfia. Tu deves abandonar a pretensão. Tu deves abandonar a sobrançaria. Tu deves abandonar a soberba. Bom e reto de verdade é Jesus Cristo e Ele é o nosso exemplo de conduta a ser copiado. Temos de ser verdadeiramente bons. Temos de ser bons em nosso cerne. Temos de ser bons na medula de nossos ossos. não faças de conta que o bem não existe. Não faças de conta que a justiça não existe. Não faças de conta que Deus não existe. Antes, reconhece a tua condição miserável de entendimento e sabedoria. Se o bem e a justiça existem, cai em ti mesmo e para de agir como louco. e se Deus existe, teme ao Senhor Deus, porque Ele faz juízo e justiça e a justiça de Deus é inexorável, inevitável, implacável. A justiça de Deus é rigorosa, severa. A justiça de Deus é austera, dura, rígida. A justiça de Deus é infalível, inevitável e da justiça de Deus ninguém escapa. Duvide de qualquer coisa neste mundo, mas de tudo quanto existe, tu podes ter uma única certeza, que é verdade e que não falhará. A justiça de Deus é inexorável e da justiça de Deus ninguém escapa. Preste atenção, a justiça de Deus é inexorável e da justiça de Deus ninguém escapa. Assim, tomes muito cuidado com o que pensas, tomes muito cuidado com o que dizes e tomes muito cuidado com o que fazes, pois o que tu fizeres de injusto receberás na mesma moeda através da justiça infalível e inevitável de Deus. Aparta-te do mal, isto é, afaste-se do mal, separe-se do mal, afasta-te de tudo o que é errado e não acredites que uma má influência ou uma tentação, ainda que pequeníssima, não acredites que ela não tem poder suficiente para te arrastar para o pecado. Assim, desvia o teu olhar da mulher alheia, porque ali está a tua perdição. Desvia o teu olhar do injusto dinheiro fácil, porque ali está a tua perdição. Desvia o teu olhar do que o teu próximo possui, porque na cobiça está a tua perdição. Assim, desvia o teu olhar de tudo o que é errado. Desvia o teu olhar de tudo o que é mal, para que não peques, e assim não precises sofrer com o juízo e com a justiça provindos do Senhor Deus Altíssimo. Aparta-te do mal e tem temor a Deus. aparta-te do mal e tem temor a Deus. Aparta-te do mal e tem temor a Deus. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 7 e 8. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Quem tem humildade torna-se apto a receber sabedoria vinda de Deus. Quem tem modéstia torna-se apto a receber sabedoria vinda de Deus. Quem tem humildade e modéstia e reconhece que precisa receber sabedoria de Deus ganha saúde verdadeira para o seu ser e ganha alma dentro de seus ossos. Quem teme a justiça inevitável de Deus e afasta-se do mal ganha saúde verdadeira para o seu ser e ganha alma dentro de seus ossos. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento no livro de Provérbios 3 nos versículos 7 e 8 Não sejas na Bíblia vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Vibe Mundial FM. Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil do site biblias.com.br barra ACF online Na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube Nilson Brenna dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus. Jesus a o o o a Amém. 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 Amém.